Júnior Calado Produções Júnior Calado Produções Júnior Calado Produções Júnior Calado Produções Edinho, divulga que é sucesso o vídeo, viu? Sucesso! É Ferreirinha. Fala, Ferreirinha, é publicito. Olha o Gil da Vital, meu irmão, como tem. Já tomado pelo alvo. Ele falou, Sassau, hoje eu ia ficar só na manha, viu? Homem da farmácia, só na manha. Hoje não tem jeito, Passat é... Não dá. Não dá pra ficar parado, né, cara? Fala o Renan pra você, viu, Renan? Eu vou partir-se com a nação com uma chavada. Pega a chave. Pachina, Dudu. Paredão. Aguardem, aguardem. Estou só, sem carinho, sem você, tão sozinha, por favor, não me deixe, vem pra mim, meu grande amor. Hoje, Passat, no Caribe, até às seis da manhã, viu? Muito som pra você. Sassau, Sassau, Cláudio, Joguinho, Fizinho, Fizinho, vamos lá. Juninho e Amada, eu vou mandar uma pra você e pro Fábio agora, viu? Peraí, peraí, peraí. Alô, Renan, só. Pode ir lá, não me deixe, vem pra mim. Aqui comigo. Alô, Juninho e Amada. Alô, Alô, Fábio e Joguinho. Pra vocês. Alô, Dudu, Zé Lais. O Dudu, Zé Lais. Joguinho, aberto, do Lais, do Playzão. Tá todo mundo aí! Toda vez que eu escuto, sinto que o gome da pop, viu? A verdade é que eu sou o maluquinho do corpo. O Robert, o Robert está cantando. Você não, Robert? Eu gosto de tocar, se entrega a paixão que faz. Ele tá no escurinho hoje, qual foi, Robert? O som que faz você lembrar de alguém. Bebeu muito. Cachaça, moada. E Ediel, o seu Ediel, o seu vão tocar, seu copo. Vamos lá. O solzinho no dia, mas ele tem as passateiras, né Luan? Passateira. Espero vocês no João amanhã, hoje, viu? Homem é um hoje. Eu sou eu. Crocodilo, nem se fala mais nada, né? Mas quem tá solteiro hoje? Para ser. Quem tá solteiro hoje? Esse amor. Ah, pegou fuga dela, né? O sol. Você deu um vivo, vai te entregar. Vamos parar. O show de som vai começar. A nova publicidade, o Ren, lembra mais uma. Alô, Wesley. O DJ Wesley, eu te falei desse cara, né? O parceiro de trabalho do Sassá. Homem do DVD. Sassá. É nóis, viu? Obrigado. Wesley, tamo junto. Você vendeu muito DVD arranhado, viu? Por isso que eu vim pra Belém. É ele mesmo, velho. Homem do DVD. É o DJ. Rapaz, a história foi grande dentro do carro sobre tu, viu? Imagina. Peraí, eu vou dar um filme essa história, viu? Meu irmão, vou te falar. Olha a risada dele. É passadeira. E cabeção, pelo amor de Deus. Esse gordo tem morar, viu? Ele era tocada. Banda B. João Jefferson dormindo. Juninho! Yamada, Yamada, Yamada. Agora eu sei porque ele é rei. É o melhor do parar. Quando ele voltou, assumiu. Girava, 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 girava. O Juninho e o seu irmão. Homem da banda Forrano 12, tá do lado. Obrigado, nosso amigo André, junto com o Jefferson. Aqui com a gente. Obrigado pela vinda. Esse aí, o André. O André. Bem! Alô, Medeiros! O homem é bom. Alô, filho do cobra. Vai! Hoje eu me ponho a pensar Em nosso amor e nos momentos que passamos Assim arrependido a cama Meu sentimento é bom. Tem um passateiro aqui, que ele vem sempre a luz, curtiu o passate. De Santa Catarina, viu? Tem que assistir Detalhe, viu, rapaziada de Santa Catarina. Em abril, dia 12, 13 de abril e 14 Em Sassaboral e Santa Catarina E vai rolar a chavada. Vai! Sassabarapa, meu parceiro Thiago Chapulha Também já tá por ali, meu irmão. Meu parceiro Choralo, alô Pepa! Alô, Ronsinho! Você e a Anny, Léo Macaco, Hoje tá de rock, hein, Tchô? Chegamos devagar E aí? Tudo sigo da XIE! O culpado em Safadão, Playboy, Juninho, terrorista também É tudo doido, meu irmão. Alô, Juninho, tamo junto, garoto. Mas multidão Alô, Dudu de Pissouza! Aonde o pop toca E o quê? Sempre vamos lá Do dia, Alandra, tá na área. Alô, Alandra, com muita pressão Com o Slap Esse Slap é muita hora, viu, Sassabar? No Super Pop, som Juninho, amada, relembra, Juninho. Amado! Olha, meu parceiro Gostinho do Grau, meu irmão. Também já tá por ali. Pra galera da cidade de modelo. Alô, Gordinho, dá 150. E atitude. Quero te encontrar, Gordilha! Quebra-firma, tá na área, Galcinho. Quem é, Sassabar? Quem é, Sassabar? Quem é, Sassabar? Quem é quebra-firma, viu? Tá todo mundo no Passat. Quem vai detonar As legares batidas Alô, família, quebra-firma! Todo mundo é Passatenda agora, cadê a chave de vocês, hein? Super Pop, som Isso, vai pro estátua, vai pro estátua, já vi. Super Pop, Super Pop, Super Pop, som Esse Jiquinho tá com a chave, viu, Sassabar? Super Pop, som DJ Detalheu como ele faz a chifrada aí, ó. E o DJ é em Sassabão O que está no seu coração Com o cenário Eletrônico é Tá mais bela Vou mandar pro Carlito, viu, isso aí? Olha o coração do homem, viu? Nossa senhora Super Pop, Super Pop, A Lili, a Lelê, as Passateiras também, meu irmão! Super Pop, Super Pop, Já tão pra ali também, o Rafinha, alô, Rafinha! Super Pop, 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 Valeu, Iago! Esse Iago é Passateiro, Tô me esperando ele, viu, quando ele... Chega o primeiro de quem? Ele veio na fuga no palio, A Lili, a Lili, a Lili, a Lili, a Lili, a Lili. Super Pop, Super Pop, Super Pop, O som do povo tem! O Alô, Thiago e a Lili, a Lili, a Lili, a Lili. Virou mania, o Elcio virou mania, mídia, viu? Júlio tem! A Lili, a Lili, a Lili, a Lili, a Lili, a Lili. O som do povo tem! Oi! Toda hora. Veia o lied, Vipi! E toma, toma aí a mulher que tá solteira Eu quero ver tu pegar aquele teu macho agora, mulher E dançar a se agarradinho E o Sassá vai botar pra te jerecar agora Eu quero ver tu jerecar, meu irmão Fora passadeira, passadeira Fora deitona, moleque doido E agora, alô Sassá, moral Alô Sassá Traz Vai no caqueado, caqueado, caqueado Vai no caqueado, caqueado, caqueado E doido, só sabor a muleque, doido Eu vou lhe contar uma história Uma menina que eu tinha que adorava jerecar Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas Ela só no jerecar Hoje tem passade no sítio do João Tem oito da noite, ninguém paga ingresso Tem três cervejas, meu irmão por dez conto E você vai ganhar aquele CDzinho ao vivo Com a mãozinha do Sassá, do Cleocinho, do Jere E a gente, do físico, aquele E vai, tu não pode ficar de fora, viu Na verdade, o bagulho vai ser doido hoje É a volta do Passat, meu irmão Na nossa cidade bandera A única festa de Castanhão, né, moleque doido Você não é louco de perder Pega a chave e vem embora Hoje o Sassá moral tá, moleque doido, meu irmão Ele veio pegando a fuga nesse Passat São as melhores Meu parceiro, o Jeová, a melhor família Chapitão de Beira Mata Também sua hora, né, Plimboa? Poupindo fronteira pra vir curtir o tema mais uma vez, valeu Pico da TI, produção Tô a cabeça, como que tá a sequência no camarote aí? Ele tá só na banha, Sassá Meu amor é dia pra Vinte e gordo do Crocodile E o Pedro está só pra E o Pedro está só na banha, Sassá A nossa enfermeira anda, esse também, meu irmão Já tá por aqui E claro, do ladinho da sua banhinha Alô, modinha A modinha da cidade de Molduí Olha o filho do cobra Alô, André, 3D também Eu não consigo explicar Vai Fale tudo agora Fale se me amas e tu fala E não puxas de mim Agora pense um pouco e pare de mentiripare O F10 já tem que ver o seu Chama o Fábio pra mim aí, vai Vem moral com o Sassá, moral Vem aqui, vem, Fábio Mas tu sabe que é nóis, viu Alô Fale se me amas e tu fala E não puxas de mim Agora pense um pouco e pare de mentiripare Nossa quebra-fima também, meu irmão Vai ser no passagem Dando muita chava Alô, F10, cadê você Mas fale tudo agora Fale se me amas e tu fala E não puxas de mim Agora pense um pouco e pare de mentiripare Eu vou pegar a fuga nesse golfe também, meu irmão Alô, Pérez Eu não sei se é amor ou a chama da paixão Os raios virão e sentir tanta emoção E bora, 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 bora Bora Sassá que o DVD hoje, meu irmão Tá moleque doido Alô, DVD São os melhores, vai Alô, Kaique Do Giovanni e da Nike e da Nari Tô firmando a presença da segunda É nóis É domingo, né? Tem Passat de volta no Carimbe, né, cabeçando? É domingo Domingo e segundo, é isso? Deixa eu pechar a vada, então, né? Toda vez que eu te vejo Sábado tem Passat de São Domingo e do Capim E sábado que vem tem Passat de Panagome A galera do Nova Dimensão também Só sai já tá pra mim também Só falta o playboy falar com o cabeção o voo dele, viu? Se pra mim Um abraço também Um abraço no Negão Ele é só Sua esposa, meu irmão E hoje ele torce o cunhadão É o jogadão lá do Vila Nova Falou, Dede Falou, Dede Queimarãe, valeu, garoto Será que esse DJ é desguiado mesmo? E quando o bar É moleque doido É da solidão É moleque doido mesmo, é? É meu coração É mesmo, é? DJ, DJ O DJ Moleque Doido Não brinque mais com os meus É o Lino Doido Oh, moleque doido E o Rô viajando na marcante Do ladinho do mandirinho E claro, da sua passateira Alô, André Mais o que mesmo, hein? É o macaco Mas você Alô, Negúcio e Chapulha pra vocês É lembrou Vai Tiago matando a saudade do Passat, hein, meu irmão Alô, Vitor da Pomp O Vitor O Vitor que ele só lavava a moto Não lavava jato do Passat, né, Vitor? Seu jeito de mim É, Julinho Tudo vai ver só, viu? Vai pegar a chavada, porra Chavada Valeu, sua passateira O Maestro Gabinho Melo também Sassá aqui pela retaguarda Valeu, garoto Tá chegando o bailão da periferia Como é que vai ser, Sassá? Quem vai tocar essa parada aí? Olha que danada ali Quem é, quem é? Louco de bala Louco de bala Chavulha isso, parceiro Alô, Pepa Só no rock pesado, né, Vitor? Seu jeito de mim 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 Todo mundo convidado Teu jeito de mim Sassá Moral Alô, Rafiga Moleque do... O show do Passat Me faz sonhar Viajar Não consigo o controle Seu jeito, vai Vou dançar Vai lá no nele, né O som O lugar de fogo Amor DJ L só tocar Me junha em quando Vai detonar Os nossos corações Com lindas canções É bom estar aqui Te quero só pra mim Baby, agora escuta Você me canta, vai É, faz o esse Rodrigo, GDU também, meu irmão Faz o esse Com o seu jeito, meu irmão Já tá por aqui, meu irmão Bora, galera, de poeda Tamo junto Fala sim Esse é só Cheque só na área Bora, 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 bora Detonando Bora, moleque doido Vai no caqueado, vai É, no caqueado Só só vai chegando pra você, meu irmão Põe o teu capacranho Que o bagulho vai doidar Hoje ele tá, moleque doido mesmo, meu irmão É só as pedras, grausinho Lá vai mais uma Aê Oh, formiguinha Muito rápido Alô, Rafinha, um cumbi da produção do Forró no Dô Só na duque, meu irmão Tá boçal Eu já falei O homem é bom Como o primeiro beijo é aquele choque Eu te me apaixonei Conrectou meu coração Em sites, internet, home, page Seu e-mail me comuniquei Todo mundo do passagem agora, viu Vem dia Ex, ex Vem dia de você aqui Com ciborgue Alulip O futuro beijo Já é Sushi Sushi Carteirado hoje Eu tô sem carteira hoje Chama ela pra vir pro Caribe Chama a Grausin Vem pra cá Liga nesse som Te arrasar Te deixe um no Vidal Que vai te transportar Ciborgue te chamando A Lombardinha no Iago Relembra no Passat e no Caribe O som chegou agora, viu Alô, Ruzinho Obrigado pela vinda Você e a Anny também A Anny O empresário Anny da pizzaria Olha, nós precisamos conversar Vou fazer uma visita essa semana lá, viu Toda noite Vou dar uma forra, na verdade O mesmo papo está difícil de acreditar Seus beijos já não tem Padrinha do Cleusinho, né, Pepe? Será que já tem outro? Diga por favor Só isso explicaria o seu desprezo Entenderia que acabou Oh, meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Meu corpo sente a falta Do seu corpo Do seu jeito Nossa, muito rock, né? Oh, meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor DJ Paluquio E seu batidão E seu batidão Vai Olha, nós precisamos conversar O jeito que está Não dá pra aguentar Toda noite é a mesma história O mesmo papo está Difícil de acreditar Suspejo Já não tem o mesmo sabor Será que já tem outro? Diga por favor Só isso explicaria o seu desprezo Entenderia que acabou Meu parceiro Demerson Também já tá pra aqui, meu irmão Olha o meu parceiro O Pira já tá na área também Alô, Maca Os passateiros Tô na área Só samaral Alô, Everton E o Júlio E o Júlio, Everton A pressão não para No Caribe, show O Júlio 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 Bora, 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 bora Vai Mas ela quer os envolvidos Ela quer dar pra batido Ela quer os... Ela quer os... Olha a Rafaela passateiro Também só samará já tá por ali Alô, Rafinha passateiro Então vou ter que levar A gente eu assalto o tempo A gente eu assalto o tempo E a nossa troca Vai Quem sabe canta, joga a música pra cima Fica o Sassaboral e o Resposta Doutor Rui O público que vira peixe Amor, eu sei Te magoei Só vai virar sereia, viu? Mas vamos tentar conversar Fominha da Nike, Gleucinho no ladinho Aqui no ladinho do Passat Ao lado direito Obrigado, viu? Pira o F10 Chama o F10 pra mim aí, vai Me custa tanto Aí fui pegar a chave Pega, pega Sente, sente Se tu ainda me amas Alô, Chapulha Duduzinho, esse aqui é pra vocês Se tu ainda me amas Deixei bem claro, não sou fingidor E o quê? Ficou no veneno comigo Alô, Igor Não quis aceitar Alô, TI Meu coração é bandido Não vai se apaixonar Não adianta desistir Te aviser Antes da gente ficar Para a ferreira Meu coração é bandido Tava com ela pensando em você E aqui contigo tô pensando nela É É Vai 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 Sabarau, a carinha já bate no peito e diz que é passateiro. Aqui do ladinho do Passat, o Cheguinho da Al-Qaeda, ele vai vir pro Passat, viu, Carlito? Tô só avisando. Você vai quitar, vai quitar. Enquanto o Caquinho te matar, você vai quitar, vai quitar. Aí tu vai falar assim, Diego. Quando me lembro, o teu beijo bate a saudade, com desespero não me naia. Meu parceiro e eu também, o Tafarelli, vai com o da Pop 10. Agora que já dá pra aqui também, é a Dani Broseada, meu irmão ali, companhia da Letiça, da banda M-Zick. E claro, o parceiro Blade acabou o sossego também. Sino alucinado, a união high-tech fechado com o T, com o T, com o T, é o T na parada. Bora, 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 moleque doido. Opa, vamos lá. Eu vou mandar a skunk, ela vem num rock metal. O duzinho. Eu vou mandar a skunk, ela vem num rock metal. O luvuzinho. Eu vou mandar a skunk, ela vem num rock metal. Um orbeginho. A skunk, ela vem num rock metal. Eu vou mandar a skunk, ela vem num rock metal. Eu vou mandar a skunk, ela vem num rock metal. Eu vou mandar a skunk, ela vem num rock metal. Eu vou mandar a skunk, ela vem num rock metal. É o Dourado na batida e toma em verão. Vai, vai. Procura, bota no Passat. De boné pra trás. De troque na cintura. E o quê? De boné pra trás. Deixa eu botar Zene, com o palco. Ela vem roçando, faz jogando a puta. Tarzan, o padrinho do grande Passat Moral Trem. A lombaca Passatê. Hoje ele tá de roda. Te escolhi pra ser a minha vida. Um beijo bom, suave, você tem a chave, do meu coração. Não voltei, ninguém te rouba, no meu abraço. O som que tu dá valor, fala aí, meu irmão. E o que que ele é, hein? O som dos moleques doidos. O lombacaque, o tchou do ladinho. Físico e diguinho. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse feliz. Saiu o som da boca agora. Eu vou no Passatê. E as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. As novinhas do Passatê. Elas me adoram. As novinhas do Passatê. Elas me adoram. Vem de bora. Vem de bora. Aqui que hoje eu tô que, tô que, tô que, tô que, tô que, tô que. Hoje ela tá quitada, viu. Hoje ela tá perdida, viu. Hoje ela tá vendida, viu. Hoje ela tá quitada no Caribe, essa Passatê. Tô quito, tô que, tô que, tô que, tô que. Ela tá quitada, Carozinho. Ela tá quitada, cruzinha. Hoje ela tá no modo Passatê. Não dá pra acender charuto no fundo do mar Vou perguntar pro Gilepe, Gilepe Aqui vem essa área Venha Venha O grande Passat Moral Tem Preparem-se para atirar tudo o que tiver Desta vez eu acerto Prepare-se para atirar tudo o que tiver O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira Tatuagem cicatriz, passagem na cadeia É marginal, é marginal Quando nós é enquadrado as meninas pagam Alô, 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 amigo Mais pálvora Coisas da vida A minha ex quer virar minha amiga Isso não complica Que às vezes bate vontade e a gente fica Ela, 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 ela E ela, e ela, e ela Tomo, 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 tomo na pepeca A culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na pepeca Alô, Alô, Alô Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas Que o Gabriel comeu minha tcheca Isso Tomo, 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 tomo na pepeca Tomo, 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 tomo na pepeca Tomo, 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 tomo na pepeca 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 É o Gabriel do boião Que o Gabriel do boião Vai direto pro estado do moleque doido Que ele é passateiro agora Vem passar a bocinha, me chaminha, sainha Vá pra fora, saia a linguinha Me vence a conclusão Tô na madrinha, do seu mar, na pedrinha Vou mostrar minha marquinha Ela vai cair, vai Vai de boca Sinta o rabetão Sinta, sinta o rabetão Sinta o rabetão Sinta o rabetão Não, sim, essa música aqui é muito firme Qual é essa, sabe? Uma história real do passateiro que virou Música, te liguei, ó Brigava todo dia com a dona Toda lhe achavada toda semana O ruim é que era fofoca demais E ela acreditava O jeito foi ter que virar o jogo Mudo meu status solteiro de novo Desculpa Olha a Sassabara, a efemera, a Ana Reis também A bundinha de castanha Acho pra satê Tchau, tchau Fui feliz com ela Fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou E também quem tá branquinho, Sassá É a equipe 4.0, meu irmão Hoje dando muita chavada Meu parceiro guarda o pressão Meu parceiro ele quei também, também Meu parceiro Tota O Pomba também Isso, o Bobo Toda a galera do posto Da Júlia Cefé, meu irmão Pega a chave, pega, pega, pega a tua chave Pega a tua chave, pega a tua chave Bora, bora Galo, Sassabara Te chamei aqui pra te falar Que nosso relacionamento terminou É que eu terminou, vou Viajei e vi Depois percebi Que a liberdade em minha Onde foi? Será que foi isso? Foi até bom te encontrar Mas é o Passat que eu amo E disso eu nunca me encontrei Alô, Pabricito Melo Quero que você se exploda E que a minha Daquiado vai E quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima Só quem tá solteiro Só quem é sincero Joga a mãozinha pra cima Hoje tem Passat Moral na cidade de Bordelo É a volta do Passat no setor O Renan falou que vai Eu vou, Renan, tu vai? Tu vai? Eu vou Só, só, só Tu vai? Eu vou, tu vai Eu vou, tu vai Olha o Pabricito Tá de óbvio Hoje tem carrinheta Do Passat De gastonhar, viu? Aí tu vai ver Olha o que a gente tá fazendo Olha Júnior Calado Produções Vai, vai, vai Vai empreender O que nós tem que ter Pra conquistar mulher solteira O que nós tem que ter Pra conquistar mulher solteira Eita, tu vai Passatou a gente Cicatriz Passatou a gente Na carteira Passatou a gente Cicatriz Eita, tu vai Eita, tu vai Na cadeia O que nós tem que ter Pra conquistar mulher solteira Bora, Jona Bora, Xabruna Alopeba Tá boagem, cicatriz Passagem na Meu parceiro O Tchon e o Lé É a trupa do quê, meu irmão? É maginal É maginal É maginal É maginal Verrugem é maginal Nós é engajado As menina Pago o pau A novinha linda Que mora aqui no lado Tá cheia de papim Num WhatsApp É maginal Próximo Tá chamando ela ? Tá chamando ela Vai Tá chamando ela A bandida É a passateira Sei que tu é passateira, vou te passar visão Depois desse passate é cabeçada de ladrão É cabeçada de ladrão, é cabeçada de ladrão Hoje é rock pesado, nunca liga É cabeçada de ladrão, é cabeçada de ladrão Bota no passate, de boné pra trás De bloco na cintura, de boné pra trás De bloco na cintura, ela vai jogando Vai jogando a bunda, ela vai jogando a bunda Bota no passate, de boné pra trás De bloco na cintura, o sarsak tá tocando Todo mundo tá embrasado O sarsak tá tocando E todo mundo tá embrasado Quando ele solta o pontinho O Glauzinho Caqueado, 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 caqueado DJ Holanda, meu irmão, papo e tem Glauzinho Caqueado, 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 caqueado Vamos lá do Jay Santos Eu não queria treta, tu veio falar besteira Agora eu tô mil grau, não passa a timoral Agora eu tô mil grau, não ca... Como tá hoje aí, Japô? Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau Tá mil grau, tá mil grau Tá ali a chavada, tá ali a chavada Tá ali a chavada, tá ali a chavada Ah, a chavada tá... Porra! Cadê a minha chave? Cadê a minha chave? Cadê? Cadê a minha chave? O joguinho da Alcada Vamos articular Nossa, mano Vamos articular Muito louco, né, Jay? Vamos articular E agora no Passat A chavada vai rolar A chavada vai rolar E a chavada vai rolar A chavada só rola se for Agora é no cincuentaung Pão, 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 pom, pão, pom, pom, pão Fil hacen or peuvent, papapá, escolhe aí, meu irmão Sassá, O Queiro é o Atatá Tá nessa parada, Sassá O Dieguinho que falou que é o Atatá Tá, Sassá, será que vai? Será que vai, moleque doido? Enquanto eu pego o rato vai, vai! Falou René na chamada! Tamo junto! Meu parceiro Felipe Cdc, companheira do meu parceiro e eu também! Valeu e eu tamo junto garoto! Ana Reis, a montinha de castanhal vai! Solteiro novamente eu tô zen! Solteiro novamente eu tô... Só quero beijar se sente perto pra ninguém! O Jagadelha tá de rock, meu irmão! Solteiro novamente eu tô zen! Solteiro novamente eu tô zen! Fala o neguinho do lanche, vou pegar fuga hoje, viu? Ela me conhece desde Invernosal E eu gosto dela, a meu patrimão Cdc tá ligado no esquema louco E vários perdidos que nós tava dentro Explode o paculho Pum, 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 pgreifei Alô, Maldinha dos Cachabaixa, meu irmão Pum, pum, pum Um Arculio, eu vi o mano sentado lá na esquina Como é que é? Pap, 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 pap Um Arculio, eu vi o mano sentado lá na esquina A humildade parei pra desenrolar Tava vendendo maconha e cocaína bolada Naquele clima com tanto fucha Como é que é? Pap, 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 pap Alô, Jiginho Ele vai te amassar Olha a Bárbara Passateira Juntinho com a caixa dele Também a brendinha Gostando muita chamada Alô Eberto Ele vai te amassar Tem moral O Eberto tem moral Tem moral Tem moral Tem moral O Jequinho tá bom saldo aqui Tem moral Fuminha da Nike tá na área E a mãozinha em cima Vai, vai, vai O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira Tatuagem cicatriz E eu marcar na cadeia Tatuagem cicatriz É batidão, é batidão, peraí Quando eu me lembro do teu beijo Bate a saudade Um desespero não dá mais Vai no caqueado, caqueado, no chegado, vem Não dá mais pra esperar O castigo Eu preciso te encontrar Pra te falar Quando você tem que ter Ficou tão mal, foi? Pega a visão, vai! Te escolhi Pra ser a minha vida A noite mais bonita Com cheiro de amor Será que tu lembra daquele? Um beijo bom O toque mais suave Você do dozinho pega a chave Do meu coração Do coração da Xelinha, meu irmão Não vou deixar Ninguém te roubar No meu abraço É o seu lugar O que ele é, Sassá? O som dos moleques doidos Me desce a Samora Vem com a Elcinho Fisicou e de guinho Não vou deixar Ninguém te roubar No meu abraço Eu vou Hoje Eu vou Vá, vá, vá Tá, mas será no Passatinho Senta pro chefinho Do jeitinho que ele possa Vai ficar Jatado Eu sou o aniversário Da Jasmine também Aqui de Manituba Estou na comitiva A Adriele e também Silva Escatuei, Silva A minha Dani Ruiba Tá na área Explode o Baculho O alô, Jeobani E a galera dando aqui do ladinho, como é que vai chegar hoje? Amor, tô tentando te ligar, só tô dando deixa o seu recado, o que que tá acontecendo contigo? Aonde você está, eu passo a visão? Eu tô no patate, eu tô no patate, eu tô no patate, eu tô no patate Me schlepe ela o Renan, onde é? Eu tô no catate, eu tô no patate, eu tô no patate, eu tô no patate Como no Caribe assim, assim hoje, ó Loucão, 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 os moleque doido levanta a mão Loucão, 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 os cara doido, olha o cordão do Dudu aí, meu irmão Loucão, loucão, loucão O culpade safadão, o culpade safadão, o culpade safadão, ele já pegou a visão Hoje ele vai pegar a passateira, Sassá Moral, e não vai apadrinha não, meu irmão Fala com o patamê Aponta pra passateira, que está do teu lado Aponta pra passateira, que está do teu lado Aponta pra passateira, que está do teu lado Aponta pra caribe, no caribe Sacudiu, sacudiu, o passate invadiu, sacudiu MC Punk tá na área, que eu sei muita punk Passat é louco, Passat é bagulho louco Ana Reis também, Amandinha de Castanhão, valeu Tamo junto Passat é louco, Passat é louco Passat é louco, Passat é louco Passat é louco, Passat é bagulho louco Passat é louco, Passat é louco O Gilep amanhã eu tô falando lá no grupo, viu? Não tá chavado, não tá chavado É o da chavado, é o da chavado O show tá chavado, o show tá chavado É o da chavado, é o da chavado É o da chavado, é o da chavado É o da chavado, é o da chavado Eu vou pro barriga, garota Te ver de novo, bairro já chego salando Do jeito que você gosta Eu te deixei citada, te lavo no meu tizão Pega a passateira agora Toma, 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 toma E de nada o ver o peso Eu vou me apresentar a tua mãe Sei que ela vai te falar Esse é o classinho Sassá Ele é certinho pra casar O Kaique, o Kaique do Pufo Não manda a Jota na Jória Também vai falar O perfeito, meu irmão de Bragança Chumani da Nike, valeu Ele é certinho pra casar Ele é certinho pra casar Deixar no batidão Deixar no batidão Deixar no batidão, grosso Deixar no batidão Deixar no batidão, vai Deixar no batidão Deixar no batidão Deixar no batidão Pode chorar E o que? Pode sofrer O mototáxi do Caribe Dá valor nessa aí Eu vou voltar pra você Todo mundo é passateiro Jair, pode falar Pega uma vassoura Ainda na mente Varra e tudo Contagem regressiva Vou pegar essa pedra Vou quebrar com uma chave Pode crer Chavada Vamos lá A gente sabe Vem tudo por você Mas você não Vamos na resta A mandiga de castanhar A dupla passadeira Curtindo o nosso passagem Mas não tem Hoje aqui no Caribe Olhei No celular Vem uma mensagem De alguém Os amigos Que não se lembra Vem no prestigial Passat Um monte de castanhar Nós fazemos Monsão também E o Mosqueira Milena A Vanessa E o Julio Tu já sabe O que eu faço Lá no meu barraco Já sabe O que eu faço Lá no meu barraco Pega um cachão No chão Pega um saco Pega um colchão No chão Pega um saco Pega um saco Vamos lá Jens Sander No caqueado Caqueado No chigado Bora, bora Detonando Vai Assim Olha só o que ela falou Que eu sim É DJ moleque Nós é moreno Tatuado O cara de bandido Ouvinho é um perigo Nós é um perigo Meu parceiro Naldo O cara de bandido O cara de bandido Nós é um perigo Alô Naldo Tamo junto garoto Você que tá Não foi no peço hoje Né, Diguinho Será que tem, Sossá? Tem algum rei? Eu acho que o Naldo É o rei do espiritismo O que tinha O que tinha tá casado Era, Sossá Verdade E o passinho O rei dos biscoitinhos Bem, irmão Já pensou Já pensou Já pensou Vai Vou dar um pulo em 2010 Sossá, Marat Tu conhece algum Elielson, Sossá? O cumpadre Tá na área Ah, é o cumpadre? Pra você, safadão É, bandido Amanhã o Jambos Tu vai dar que a mão doída, viu, vixi? Inspiração dos meus sonhos Não quero acordar Quero ficar só contigo Não vou poder voar Por que parar pra refletir Se o meu coração Tu vai ver a dor na mão, vixi? Prendindo uma sua vida Compartilhando o prazer Porque parece que na hora Não vou aguentar Se eu sempre tive força E não vou parar de lutar Não, tudo vai dar certo Quem foi que te falou que o prato Tá junto e segue Tá junto e segue Tá perto Percebem Obrigado, meu parceiro Os nossos passateiros da nossa cidade modelo, tamo junto, meu irmão. A galera que sempre vem acompanhando o nosso passate nessa semana. Obrigado, Chapulha, você, o Degu, hoje, todas as meninas, também as passateiras. Obrigado a cada um de vocês que vêm com o seu passate no Caribe, meu. Que o Papai do Céu possa abençoar vocês grandiosamente. E que o Papai do Céu possa levar vocês com segurança pra sua residência hoje em Castanhão. Até porque é uma viagem meio longa, né, Castanhão? Essa semana é uma viagem muito longa e a gente pede não só a eles, como todo mundo, viu, gente? Você que bebeu, seu amigo estiver melhor aí, que não bebeu, meu irmão, por favor, Deixa ele dirigir pra você aí curtir o passate hoje em Castanhão, né, Sassá? Oitão, sexta-feira, e lá no Pop Live Passate. Lá no Juruneço, o bagulho vai ser doido, né, cabeçom? Passate pop, passate pop, tu escolhe chavada e tu bicada, viu? O Slep, tu vai com chavada ou com bicada, Juliette? Bicada ou chavada, fala pra mim. Chavada, né? Todo talento com força, vai. Alô, Pepa, tamo junto, Pepa. Quando eu cheguei aqui, logo você tinha que ir a me apaixonar. Foi a minha primeira vista, agora só quero te amar. Assim você conquistou meu coração, e eu me entrego todinho a você. Nós passamos o Renan, que é o assunto, o Renan, meu irmão, o panheco, meu irmão, o oficial. O oficial do cartório do passeio. Epa, vamos registrar os caras no cartório, viu? Bora vir, bora vir. Joga, vai, vai. Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, faz o S e vem pra cá. E aí? Conde que as hélice junhinho, arrastando a multidão. E o Giovanni vai endoidar. E aí? Para aí, porque nós vamos ensinar. A mãozinha vai, que eu acho. Joga a mãozinha à direita. Depois a mãozinha à esquerda. E com a chave na mão. Da linda partida, cruza a samaral e resposta. E subiu. Acabou o ex. Acabou o ex. A chavada vai rolar. A chavada vai rolar. A chavada vai rolar. A chavada vai rolar, moleque do... Caliente. Caliente. O nosso MC Pana também já tá por ali. Só vai redar o pé quando tocar o outro. Esse MC é de guiado. O meu cinho. Valdiã de Furuçada, os caixas abaixam. Obrigado, viu, Valdiã? É bandido, viu? Meu parceiro Gostinho também. A fina da produção do Forrado 12 é nóis, viu? Forrado HD, não sai mais daqui, viu? Esse aí, meu irmão, é. O molequinho de americano é nóis, viu? Bandido, o que é tua chave? A bora tá suja. Caliente. 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 Galera da Nike Meu parceiro Giovanni da família Choptel, meu irmão Só vai quando eu tocar a última, valeu Giovanni São os melhores, viu? Galera da Nike Com esse jeito de me olhar Vejo seu nome, telão Essa é a minha declaração Mãe gati, seu nome eu já vou Falando as bacanas Mãe gati, seu nome eu já vou Falando a abertura Não consigo te esquecer O Ian e o Itafariá também, meu irmão Valeu O Iago do Palio, pé de pano Valeu, garoto É de senha, é de senha Duduzinho da XIE, meu irmão Falou, Dudu Mãe gati, meu irmão Cara de formiga, teu irmão Cabelinho fininho Bigotinho, teçado, viu? Na talhadeira, vou Na régua dele Paraná Você sempre me avisou Amor, larga de cima Ei, playboy, filho do Sassá Sassá Pedido de joelho Olha a Rafaela passateira Sobrinho do Dudu Sobrinho do Dudu A filhada do Closinho Nada se sabe esse vó E neta do Cabeção Puta que barulho O meu príncipe encantado Desapareceu O meu príncipe encantado Não era o meu Esqueça, baby Esqueça, baby Põe Vomina O meu príncipe Pareceu Vomina O meu príncipe Não era o meu Esqueça, baby Esqueça, esqueça, baby Põe Vai no caqueado No caqueado No jigado E a mulher que tá solteira Desce até no chão Desce, desce até no chão Vai no caqueado Não vai descendo Até no chão E desce, e desce Bigão de fininho Bigão de fininho Bigão de fininho Cabelinho na régua Bigão de fininho Cabelinho na régua O Closinho Olha o homem do Lisboa Basta na... O homem do Lisboa Bata na área Closinho curtindo o passátil hoje Até de manhã Seis horas Vai Bigão de fininho 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 Vai Toma Toma, toma, toma É que Bigão já tá na área Aqui no Caribe, meu irmão Tamo junto Foi o Vasco do Juninho De Angustia Fala o negão Passatê Chegou Só no povão Começa a construção Poder Boi Gassar barato Já viu que tá ali O olhão de gassar Você vai achar Olha só, meu irmão Essa noite Só quero É É nóis, viu? Aí o nego Muito desguiado Ele só é Essa lupa dele Desguiada Mas como um ouro negro Esse fã da desguiada É nóis, é banda Fazer um super passagem Bora, banda Tá contigo, meu Só quero Bora, Diego Alô, Dudu Olha, o México É filho do Sassá, viu? Sassá 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 Eu acho que ele foi Ele vai falar assim Sai daí Eu acho que ele foi Pra levar o carro mesmo Ai, eu quero ver você Ficar barato Quando o peru Vem, deixa eu dançar Vem, não, eu tô Agora vai dançar Tira! Tira! Mega Paitecua Alô, safadão Como é que tá aí? Faça a visão pra mim, compadre Pega a visão aí, Moleque doido Porra do leite Tanto tempo Sofri por você Vai! Tanto tempo Se você quiser Pegar o contato Do O padre e o safadão Entra na fila, viu, meu irmão? Tá que nem a fila do sul Já, viu, Sassá? Quer saber Que o padre e a moral do sul Eu sofri demais E a mãozinha vai pra cima E vai batendo na mãozinha Palminha, palminha, palminha Vai girar mais uma Vai girar, Glaucinho Vai, vai, vai Alô, carlinha, passadeira Alô, carlinha, carlinha Girou, Caixa, girou Girou, girou Glaucinho Em abril, agora tem um convite pro Caixa Quero ver que ele vai, viu Será que ele vai? Será que o Caixa ainda vai? Trance do Ipanema Sei que você vai gostar Fica na cidade Senão vai muito fácil de encontrar E trance no Passat Sei que você vai gostar Fica na cidade Senão vai muito fácil de encontrar E você quer sair E não tem pra onde ir Venha pro clube Ipanema Você vai se divertir É o melhor clube que tem Você vai se dar bem Esse Passat é muito da onda Ajuda melhor a paridade Vai! Ajuda melhor a paridade E o Passat Ajuda melhor a paridade Transcrição eia Júnior Calado Produções 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 Corpo coladinho Dançar Passadeiro da Santini Alô Renan Ele vai comemorar seu aniversário Sexta-feira Picar na conchava É sucesso no Caribe Quando eu te vi Me apaixonei Eu fiquei louco Pra te ver 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 Nossa, só no dólar Pra te ver Pra te ver Pra te ver Pra te ver Vai 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 Pra te ver Vai Pra te ver Pra te ver O homem Vai 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 Chellen 是我 unga Bra Banda Anjo Chapéu Conheço esse chapéu aí Se sucesso Eu tenho sorte de conhecer, sorte de amar você Você é puro como o ar, eu preciso pra respirar Minha vida, meu amor, eu tenho sorte Vou deixar com o Diego, viu, seu boné Vou deixar com o Diego, viu, seu boné Vou deixar com o Diego, Diego É do Arthur, o chapéu dele Tenho sorte de te encontrar Vou te pegar de surpresa, viu Vou te falar Eles não tão nem aí, eles tão afim de acabar a garganta mesmo Vou dar um pra cada Pode me cobrar daqui, 15 dias Valeu Se soubesse o que fazer pra tirar a minha cabeça E Um lado diz que quer ficar com você e o outro diz esqueça Se soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Uma melhor do que a outra, Diego Aqui no Passat é só assim, meu irmão Pode grer Pode grer Pode grer Maninho, sem gracinha Amor bandido Roubou meu coração Pode grer Fica comigo Eu gosto de você Por causa desse amor Onde eu penso em ser Bigodinho do Passat Obrigado, viu Tá na régua aí, viu Só quero te amar Ele passou a régua, mas foi feita na velha dele Onde daqui Onde eu penso em ser Bigodinho do Passat Que você me ofereceu Hoje eu estou Olha o Felipe C descer O Thiago Ião O Felipe do Géu E toda a DDD do Face Estão com a chave na mão Chavinha, chavinha, chavinha Chavinha, chavinha Chavinha, chavinha Sassá não dá Avenida Não dá, não dá, não dá Hoje não Vem, não dá Pra acender charuto no fundo do mar Os irmãos que fazem e arrebentam no Pará DJs Léo e David O bagulho é doido, hein E... Chararim O Publix Chararim O Publix Chararim Chararim André O Charirão Vou ver com você Chararim Eu vou gastando meu chiclete pra não perceber Eu tô dançada desse papo chato com o DP Eu ligo banho e se na boca pra não estressar Eu vou zoando na balada de papo Caidem Caidem De violete, pique-pong Te quero quando eu quero Fica aqui, vê se não sou eu Churcalado Produções